E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai trazer um jogo totalmente diferente aqui no canal, vai ter vários vídeos dele e a playlist vai estar aí no top-down especial, então só de você clicar, você consegue assistir toda a playlist desse jogo. Eu tenho uma pergunta pra fazer, quando você está jogando um RPG, algum jogo que você progride seu personagem, sempre que você chega numa nova cidade, aonde é o primeiro lugar que você vai? Exatamente, a loja da cidade, porque na loja da cidade você encontra os itens mais fortes pro seu personagem, você encontra o limite de nível que o seu personagem vai, o quanto de ano você tem que ter, a loja é excelente pra você se posicionar. E é por isso que Moonlighter é tão diferente, porque você não é um aventureiro, o cara que chega na cidade e vai até a loja, você é o dono da loja, sim! Olha o meu destino de Bairro e Avaz aqui em Wizard of Legend, que é Dungeons Procedurais, a gente vai jogar hoje Moonlighter, espero que vocês gostem, porque realmente é uma experiência muito legal, tá? Eu comecei na dungeon aqui, minha história, a gente vai começar a história, a gente vai acompanhar juntos, mas eu comecei este vídeo aqui na dungeon, tá? Isso aqui é a segunda parte do seu dia. Durante a noite, o mercador vai pras cavernas explorar e pegar itens para a sua loja. Eu já achei aqui a fonte de cura, eu vou guardar isso aí pra depois. Mas resumidamente é isso, é sorte, então toda hora que você entrar na dungeon, ela é diferente, tem algumas dungeons diferentes. 1, 2, 3, beleza, aí tem que ser, obviamente, tem que conhecer cada um dos inimigos que você tá enfrentando, esse é a alma desses jogos, né? Você saber enfrentar cada um dos inimigos. E você vai pegando o seu loot e organizando a sua mochila que nem vocês estão vendo ali. A minha câmera aqui ficou uma verdadeira merda. Eu tô atrapalhando você, vou deixar ela aqui embaixo. E assim eu acho que vocês vão conseguir enxergar melhor, tá? Então, beleza, vim aqui e matei... Ai, caralho, sério que esse vaso... Eu perdi dan com o vaso, foi... Diretamente foi isso que aconteceu. Ok, então vambora. E aí, beleza, então você vai fazendo aquele lutezinho básico, abrindo baús, matando inimigos. Aqui, por exemplo, agora... Ai, cacete, não tem som. Esse bicho aqui é terrível porque ele me gruda. E ele me carrega, mas tudo bem. Os filhotinhos são... Ah, mano, sério que eu tô me dando. Eu tô dando tudo porque eu já achei a fonte de cura lá embaixo, depois eu passo lá. Abrir um baú, você tem vários itens. Então você tem, por exemplo, aqui um tecido, você tem também uma espada quebrada. E essas coisas eu vou guardar na minha mochila, certo? E assim a gente continua a nossa exploração pela caverna. Fiquem calmos que a alma do jogo ainda é a parte mais legal do jogo, né? É bom, é a parte da dungeon, é o desafio, né? Então é a parte da treta, onde o negócio fica doido. Tem uma porrada de pistas e quests. Aliás, o jogo tem uma história, inclusive, tá? A gente é filho de um mercador e tal. E aí a gente tem esse espírito aventureiro dentro da gente. Mas o nosso objetivo maior realmente é cuidar da nossa loja, né? A gente veio pro mundo com essa intenção. Vamos aproveitar quando eu apertar pra gente fluir, vamos lá curar. Ah, talvez... Eu tô avançando bem já nessa dungeon. Eu acho difícil que eu chegue até o final dela. Toda dungeon tem um grande boss. E aí sim, você mata ele, você pega... Olha, eu tô bem perto mesmo do próximo grande boss. O pior que eu tô? Peraí. Isso aqui é um golem, ele é bem chatinho de matar, porque ele tem muita armadura, então você tem que bater e fugir dele. Eu já aprendi isso aqui. Quando tem só ele, é fácil. O passado é quando tem, tipo, dois dele, é o outro bicho mais rápido. Mas precisa ver bem fácil. Mano, eu acho que eu tô bem próximo de ir pra próxima dungeon. E eu fui, né, mano? Acabei de ir pra próxima dungeon. Caraca, é a dungeon da floresta. Ainda não... Eu não... Puxa. Eu tô tão preocupado, na verdade, que eu não queria vir aqui ainda não. Aí... Da hora, aprendi aqui a pegar o carinha no esqueminha do jogo. Abriu a passagem pra passar. Olha, eu tô realmente bem preocupado em vir nessa dungeon aqui, porque eu não tô preparado ainda. É a primeira vez que eu venho aqui. Ah, não, mas peraí, é só uma passagem. Eu pensei que era outra dungeon, né? Não, velho. Beleza, peguei aqui dentro. Ai! O item dele, quando ele chega ali de perto da beirada, ele cai. Isso é uma pena. Você acaba perdendo muito loot por causa disso. Mas tudo bem, a gente conseguiu. Passamos por essa ilusão de uma outra dungeon, mas não era outra dungeon. Mas tudo bem, já foi interessante. A gente conseguiu enfrentar alguns inimigos novos e tal, né? Vamos parar aqui. Quando eu nado aqui, eu me curo, como vocês podem ver, a minha vida lá em cima. Acho que a câmera aqui, ela oficialmente não atrapalhou nada da interface do jogo, né? Então, vambora. E aí, beleza. Tem mais um andar aqui da dungeon. Ai, 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 ai. Opa, peguei. Boa, garoto. Eu sei que o meu terceiro hit, o que mais dá, ele dá 50 de dano, tá ligado? Só que é muito difícil você pegar o terceiro hit com a personagem, né? Matamos. Abri. Luteamos. Vambora. Até a mochila lutar, a gente pode continuar tranquilamente. O jogo já tá dando aquela, tipo assim, mano, volta que você tá com loot pra cacete. Normalmente, ele manda isso aí num bom momento, mas eu vou arriscar, porque eu quero pegar o máximo que eu tenho possível pra mostrar pra vocês qual a outra parte do jogo. Atirou, beleza. Dá pra pegar a gente aqui. Ai, ai. Maldito. Um, dois, três. Matamos. Pega todos que conseguimos. Consegui. Vambora. Eu dei muita sorte dessa run de ter achado a ponte de cura, tá? Normalmente você não acha essa ponte de cura nem tão cedo ou nem tão fácil, assim, do lado do caminho central. Isso aqui agiliza muito a nossa vida, né? Porque eu fico o tempo inteiro curado, o tempo inteiro com sangue de vida. E normalmente não é bem assim que funciona a bagaça. Eu vou fazer o seguinte. Beleza. Consegui atrair ele com o lado do diagonal. E aí aqui o negócio não me pega. Deixa ele começar a atirar. E a gente arregaça ele agora na porrada. E já vamos abrir mais um baú. Cara, é bem possível que eu chegue no boss. Isso, na real, tá me preocupando um pouco. Porque eu não vou dar conta de matar ele. A minha bolsa tá beirando o cheio. Perder, não consegui pegar tudo que eu precisava. Vou ter que dar dois rixos, mexer. Eu acho que isso aqui é o chefe do mapa. E eu tô um pouco preocupado em enfrentar isso aqui porque eu devo morrer. Mas eu vou arriscar. Na real, não me importa. Vamos só ver se eu consigo organizar meus itens mais valiosos aqui antes. Porque, por exemplo, o pote antigo eu tô ligado... Ó, eu tô com bastante itens organizados aqui. Deixa eu ver se eu consigo juntar eles. O pote antigo vale bastante. E eu tenho 11, mas por que ele não pode ficar? Tem algum... Deve ser colocado nas laterais da bolsa. Então, vamos pegar tudo isso aqui e... Tem alguns itens que são amaldiçoados. Você não pode colocar eles em qualquer lugar, entendeu? Então, esse aqui, por exemplo, é só no canto da bolsa. Esse aqui nas laterais da bolsa, ele me complicou bastante. Deixa eu ver se eu consigo pegar todos esses e se mover pra cá. Porque eu, de verdade, eu não queria morrer. Ah, não. Tem que estar nas... Ah, tem que estar nas paredes laterais. Então, acho que aqui eu consigo, né? Consigo. Esse item vale bastante. Vale a pena colocar ele aqui. Esse aqui tem que ficar embaixo e em cima. Pode ficar aqui, então. Ah, não pode não. Tá amaldiçoado. É isso? Então, solta esse. Vou colocar o que não está amaldiçoado. Espera aí. Eu estou muito perdido com os inimigos. Aqui tem dois. Ali tem um. Mas aqui tem três. É sempre... O inventário, o... Arrumar o inventário é muito importante no jogo, né? Dois, três. Aí coloca aqui. Não, não dá. Dez é o limite. Beleza. Tá, acho que assim dá pra, por enquanto... Dá pra continuar o jogo, por enquanto, né? Na real, vai ser só melhor eu colocar a espada que ela vale mais que a barra. Ok. Vamos ver, então. Provavelmente aqui vai ser o boss. É isso ou não? Ah, é aqui, ó. Este é um dos itens mais importantes que a criatura derrubou ao fugir. Na verdade, é bem valioso e quase rico. Pra cada item que você coloca nesse dispositivo, um pouco de ouro sai. É ótimo. Se você quiser usar um pingente ou um emergente. Ele se parece tanto com um espelho, eu vou simplesmente chamá-lo de espelho. Simples. Mas eu me pergunto, pra onde vão os tesouros dele? Será que estão lidando bem com isso? Então, beleza. Ganhamos mais um item raro. Tenho que aprender pra que isso aqui serve depois, porque eu não faço ideia. Ah, eu transformo os itens que eu pego na dungeon em ouro imediatamente. Isso é interessante. Provavelmente, na minha loja rende mais. Mas, por exemplo, que nem eu tô com um problema pra guardar esse item. Eu vou lá, eu pego ele, eu jogo aqui. E aí eu transformo em dinheiro instantâneo. Interessante. É bom pra limpar o inventário e continuar explorando a dungeon. Certo? Esse aqui é um outro andar da dungeon. Então deve ter vários andares até chegar no boss. Mas vamos lá pra parte da loja, né? Que eu sei que vocês querem ver. Esse é um vídeo de apresentação. Depois a gente posta alguns vídeos explorando mais. Parei no segundo andar. Ali aparece tudo que eu matei ali no canto. Aqui em cima de mim é a minha mochila. E agora vamos para a cidade. Eu vou ficar de olho na câmera pra ver se ela não vai me atrapalhar nessa posição. Qualquer coisa a gente mexe na câmera de novo. Certo? A gente chega de madrugadinha, de noite. A gente vai na nossa loja. A gente tem que organizar a nossa loja. Então eu tô com alguns itens aqui pra vender. Mas eu vou logo de cara colocar um desses itens que eu falei pra vocês que vale mais. Certo? Toda vez que você coloca um item, você tem que determinar o valor deste item. Então, por exemplo, as barrinhas de metal aqui, eu ainda não vendi nenhuma. Então eu não sei o que os clientes acham. Aí é a hora que a gente vai lá e eu vou arriscar colocar... Não, 100 cada uma é muito dinheiro. A gente vai colocar 30 cada uma. Então se eu vender esse grupinho ali, vai dar 150. Esse núcleo do golem, eu sei que 100, como vocês estão vendo ali no canto, tá vendo? Tem um bichinho com o olhinho brilhando. Quando o preço tá muito bom, aquilo ali, o cliente fica daquele jeito. E aí ele vai comprar o item com certeza e ele vai ter economizado com isso. A marquinha que tá ali com ele sorrisinho e o 100 ali, tá vendo no livrinho? Quer dizer que é o preço equilibrado. Então ele comprou, tá feliz, é isso aí. Os outros dois ele não vai comprar, ele vai achar caro, tá? Então como vocês podem ver ali, ó, 100 é um valor que eles consideram justo. Se você quiser, você pode até jogar uns 110, assim, só pra ver até onde eles conseguem considerar o valor justo. Essa loja é a menor que tem. Ela é a... Opa, por que ele não tá pra abrir ainda? Ah, não posso abrir não? Será que eu tenho que descansar até de manhã? Deixa eu ver. Vamos dormir então até de manhã. Está salvando o jogo. A gente amanheceu. No dia 7 de janeiro. Esse é outro negócio importante, daqui a pouco eu mostro. E vamos lá então abrir a nossa lojinha e começar a receber os primeiros clientes. Nessa hora que os clientes chegam na loja, é a hora que você tem que ficar muito, muito, muito ligado. Por quê? Dá pra colocar mais pra cá. Eles vão pegar o item na mão. Ó, ele achou um bom valor. Lembra que eu aumentei um pouquinho? Ele vai vir, eu vou vender e ganhei minha grana. Aquele ali pegou o outro item e gostou do valor também. Então já tem dois valores que a gente sabe. Runas de ouro, 140. Como vocês podem ver, eles acham barato. Então eu vou colocar essa runa de ouro aqui, a venda, por duzentinho. Porque duzentinho ainda eu creio que vai ser um bom preço. Talvez eu pudesse até aumentar mais, mas tudo bem. Aqui por cem o pessoal compra, então vai estar trezentinho ali. A gente precisa se livrar desse negócio logo. Então deixa ele daquele jeito que está mesmo. E vamos esperar os clientes pegando. Você tem que ficar no caixa, então você tem que ir lá, você tem que evitar a fila muito longa. Você tem que gerar os preços, ficar de olho neles. Essa hora é muito legal e daqui a pouco eu mostro pra que vai servir o dinheiro do jogo. A minazinha vai pagar de boa, aquela ali vai pagar de boa. Deixa a fila aí um pouquinho. Porque é importante que eu esteja com a paradinha ali sempre se movimentando. Esse aqui, por exemplo, é um dos que eu não sei o valor. Então a gente vai colocar dois vasos antigos e eu vou colocar eles por cento e cinquenta. Eu posso estar viajando no valor, mas a gente só vai descobrir quando o pessoal começar a comprar. Por quarenta aqui saiu barato. Então a gente vai jogar esse valor desse bang aqui pra cem. Eu acho que é um bom preço. Duzentinho, beleza. E vamos deixar os NPCs. Aqui a gente finaliza essa compra, essa venda no caso. O maluquinho ali comprou as barras de metal. Enquanto ele volta ali a gente vai repou o item que ele levou. Noventa foi um bom preço. A gente pode jogar pra cem. Tem que pensar também nas quantidades, tá? Então, porque quanto mais você vender num bolinho, mais barato você vende porque você está se livrando daqueles itens rapidamente. Aqui embaixo, do meu lado aqui, do lado da câmera, tem o horário do dia. Então, é só até a noite que você tem pra vender. Durante o dia inteiro, aventureiros ficam vindo até a sua loja e comprando os seus itens. Você tem que dar um jeito de vender eles o mais rápido possível. Super folhas não tem preço, mas elas chamam super. Uma coisa que eu aprendi em RPGs é que se eu não gostar de chamar super é porque ele vale uma boa grana. Certo? Então, deixa ali vendendo. O pessoal, a princípio, tá vindo na loja e tá gostando. O maluquinho ali gostou da oferta do negocinho lá. Então, eu já sei que eu posso aumentar o preço dele daqui a pouco. Estamos vendendo tudo muito bem. A mina achou barato o preço do tecido, então eu posso aumentar ainda mais o valor do tecido. Galho vale uma mixaria. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui em cima. Isso aqui, por exemplo, 140 é um bom valor. A unidade, então só aquilo ali vem da 560. A espada quebrada vale uma grana também. Não, tá certo aqui. Deixa eu jogar ela pra 120. Vamos ver se o pessoal continua achando um bom preço. E é isso aí. Vamos deixar aqui o mercado rolar. Está anoitecendo. Deu pra vender mais aquilo ali. Beleza. Estamos com quase 5 mil. Eu tô indo aqui, eu vou terminar a loja e eu vou lá na cidade mostrar pra vocês. A super folha, ele gostou. Fez o barulhinho, então eu vendi realmente barato a super folha. Bom saber. Olha, o cara economizou. Tudo bem. A gente tá mandando bem. Nossos clientes estão felizes. Outra coisa importante de ver. Os itens têm níveis de popularidade, tá? Então, quando você vai pro lado... Ah, não. No caso aqui não tá aparecendo. Depois eu mostro pra vocês a popularidade dos itens. Deixa esse aí que eu tenho. Eu sei o valor. Pode vender esse por 5. O jogo já sempre configura, né? Ele sempre vai vender o item pelo maior item que você conseguiu vender. Então, isso eu agilizo um pouco a sua vida. Tá, aqui não tem espaço. Vamos terminar de vender. Vai anoitecer. E eu vou mostrar pra vocês a parte da cidade. Por quê? Porque além de toda a parte da loja, né? Vocês podem ver que eu tenho 4 bancadinhas de itens só. Essas bancadinhas, elas podem evoluir e vender itens por mais caro, tá? E aliás, vender mais itens simultaneamente. Isso ajuda bastante. Opa, tem que ver as espadinhas. Vender esse negocinho. Dá tempo ainda de vender mais alguma coisa? Deixa eu ver. A barra de metal tem um preço legal. Esse negocinho aqui também. As prateleiras estão cheias. Vai entrar, gente, até a hora de fechar a loja. E a gente ali no canto, aqui em cima da câmera, vocês estão vendo que eu estou acumulando dinheiro, né? Eles vão comprar. Vamos ver o que a galera vai comprar aí. Ó, aquele ali, por exemplo, já não gostou do preço do vaso, né? Foi esse que ele viu. Então, ó, eu já sei que R$150 por vaso é caro, certo? Bem caro. Então eu posso abaixar esse aqui, tipo, a R$75, mais ou menos. Que eu acho que já... Como foi o pior nível, né? De frustração. É sinal de que o vaso antigo realmente estava caro. Entendemos tudo. Está entrando mais gente na loja. Vale a pena já finalizar meus itens. E o galho... É bom para eu limpar minha mochila. Isso é importante também, porque a gente vai para mais uma dungeon nessa madrugada. E a mochila tem que estar vazia para caber mais itens. Meu jogo é muito bom. A gazonça hoje. Ah, vale o desejo. Antes que eu me esqueça, né? Beleza. Todo mundo comprando seus itens. E a loja fechou. Automaticamente o cronômetro para. Ele comprou o último item. E agora a gente pode ir embora. Ele vai jogar a gente para fora automaticamente. Aí vem o balanço, né? Então, quanto a gente tirou, a quantidade, quanto de item que a gente vendeu. E aqui ao lado vem a popularidade dos itens, né? Então, o quão popular um item é. Isso é importante. E o preço, o tanto que você vender. Então, se você vender muitas vezes um item, o valor daquele item vai cair. Porque todo mundo vai ter ele. Então, esse aqui de popularidade também é bem interessante. As pessoas querem muito vasos, galhos. Querem mais ou menos concha. E não querem barras de metal. Certo? Então, beleza. Aqui no centro da cidade a gente tem essa plaquinha que é a alma do negócio também. Porque você pode fazer tanto investimento na sua loja. Ou seja, ampliar a sua loja. Caixa de vendas barata. Itens vendidos nessa caixa terão desconto 75%. Tem também a caixa registradora. Ela vai instigar os fregueses a acrescentar uma gorjeta. Tem a cama confortável. Então, eu vou ter mais saúde para minhas aventuras. Tudo isso tem um pequeno valor ali. Que estão aqui com coisa de 4 mil, como vocês estão vendo. Posso ampliar a loja. Ou seja, eu posso fazer novos níveis de loja. Como vocês podem ver ali. E influencia também no meu quarto. Para eu ter mais lugar para guardar meus itens. Certo? E tem os investimentos na cidade. Os investimentos na cidade são lojas novas na cidade. Então, por exemplo, eu não sou um ferreiro. Eu vendo armas, mas eu posso chamar para cá a forja do vulcão. Que aí, esse cara aqui, vai chegar aqui na cidade. E ele vai produzir, fabricar e vender armas. Além de refinar as coisas que eu posso vender na minha loja. Então, o pessoal não sabe disso. É porque eu vi no documento que eles mandam explicando o básico do jogo. Então, esse é um dos caras que é importante ter na cidade. Mais pessoas na cidade é sempre interessante. Vamos de novo fazer mais investimentos na cidade. Que é o chapéu de madeira. Por essa porção, não está levando você a lugar nenhum. Visite o chapéu e encontre poções. Então, sim. A gente vai chamar ela para cá. E aí, vem outra pessoa. Vem uma outra loja. Na qual a gente pode comprar para ir mais longe nas dungeons. E conseguir itens melhores. E vender por valores ainda melhores. É, mano. Esse jogo é muito bom, velho. Caraca, é muito da hora. É uma mecânica muito complexa. Ainda tem o varejista. Que ele encontra as melhores distentes de rinoca. E é isso aí. Eu não sei. Isso aqui eu não sei. Ah, não. Mas eu não tenho dinheiro. Porque ele custa R$5.500. Custa muito caro. Eu estou só para R$5.700. Eu tenho dinheiro. Não pode chamar este personagem durante a noite. Ok. Ah, mas será? Bom, beleza. E aí, ele está aqui. Agora eu posso conversar com o Ferreiro. Então, beleza. Então, aqui ele vende. Vamos ver o que ele vende. Bandana de pano. Ele vende elmo de ferro. E aí, ele pede aqueles materiais que eu vendi. Então, tudo aquilo que eu vendi na minha loja, ele está pedindo agora para fazer itens. Então, é nessa hora que você tem que dosar se você vai vender tudo mesmo. Se você vai pegar. Eu, por exemplo, não estava esperando que ele fosse pedir as coisas não. Lembrando, tem coisa aqui que vai pedir 500 mil de dinheiro e tudo mais. Então, tudo isso aqui faz parte. Tem as minhas das poções também. E agora, é hora de ir para a dungeon e pegar itens e vender e ganhar dinheiro e melhorar a cidade e melhorar a loja. E por aí vai. Ele é um jogo chino. Ele é que nem o Pai na Paisa. É bem parecido com o Pai na Paisa, inclusive. Ele tem um final. Ele tem um final boss. Então, eu vou continuar trazendo vídeos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Se sim, taca o dedo nesse like e deixa um comentário super fofo. E clica no link aí dentro da descrição que tem a playlist, caso eu já tenha postado mais vídeos, né? Você consegue clicar aí e acompanhar mais vídeos de Moonlight. Queridos, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Espero vocês na próxima. Um grande beijo. Até lá. Viva!